No programa de hoje você vai saber como foi a ação de solidariedade promovida pela missão local do Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Belém. Vai ficar por dentro dos preparativos para a Cantata 2012 e vai acompanhar um vídeo muito especial no quadro Quem Faz a Boas Novas. Isso e muito mais você acompanha agora aqui no Fazendo Acontecer. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fazendo Acontecer. Dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado durante todo o ano de 2012, a missão local da Assembleia de Deus realizou uma ação no último sábado, que teve como objetivo levar esperança e alimentos, tanto físico quanto espiritual, para aqueles que mais precisam. A nossa equipe acompanhou a ação de solidariedade alusiva ao Natal, que a missão do Templo Central da Assembleia de Deus realizou. Durante todo o ano, as missões locais da Assembleia de Deus em Belém realizam ações com o objetivo de ajudar ao próximo. Nesse mês, a ação solidariedade chegou à Casa de Valorização à Criança e Adolescente. Há 23 anos, o lugar abriga crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e abandono. Durante a ação, roupas, kit de higiene pessoal e cestas básicas foram doados. A equipe das missões também visitou o Centro de Recuperação Milagres. Aqui vivem 50 homens que estão em tratamento contra os vícios das drogas e do algo. Como em todas as ações, a principal característica da igreja não podia faltar. Louvor, oração e a palavra de Deus. Mas as ações sociais da Assembleia de Deus não param por aí. No Natal do ano passado, Dona Josete, em parceria com a Assembleia de Deus do bairro de São Brás, realizou em plena Praça do Operário uma grande ceia natalina para sua família e para os moradores de rua. Minha irmã e eu saí para seis anos atrás para ir numa ceia de Natal. E quando parou no sinaleiro, eu vi um mendigo cavando o camburão para procurar alguma coisa de comer. Ele pegou alguma coisa ali suja e comeu. E ali me doeu o coração. Quando eu cheguei lá na ceia, que vi aquele tanto de comida, eu não me dei vontade de comer. Eu só lembrava do mendigo. Eu falei, eu vou fazer o Natal dos Mendigos todo ano, a ceia dele. Do jeito que eu faço para a minha família, eu vou fazer para os necessitados. Com o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil, as missões chegaram até a comunidade de Arrozal, interior do estado do Pará. No local, foram distribuídas cestas, bíblias e brinquedos. Até o final do ano, as missões ainda têm muito trabalho pela frente. Comunidades carentes, cárceres e instituições de caridade. Quem quiser ajudar esse trabalho, pode entrar em contato pelo telefone 8814 4784. E para falar mais sobre o assunto, a Yolanda vai entrevistar o pastor Elvis Trindade. Ele é coordenador das missões locais do Templo Central da Assembleia de Deus, aqui em Belém. É com você, Yolanda. Olá, Cristiane. Olá, você que está nos assistindo. Aqui no estúdio da TV Boas Novas Belém, nós temos o pastor Elvis Trindade, que é coordenador das missões locais aqui da Assembleia de Deus em Belém. Seja bem-vindo, pastor. Pastor, para iniciar o nosso bate-papo, como funcionam as missões locais? Pai do Senhor, Yolanda. Bem, as missões locais, elas funcionam dentro da igreja. O objetivo das missões locais é integrar a própria igreja na ação de evangelismo ao redor dela. Então, nós temos ação o ano inteiro, com os ribeirinhos, com igrejas distantes de Belém. E dentro da cidade, nós apoiamos casas ONGs, algumas casas de apoio para doentes, crianças, e outras ações dentro do time, tipo dia das mães, dia dos pais, Páscoa. As missões locais, ela interage dentro da própria igreja. Pastor, não é uma missão muito fácil de ser realizada, mas quantas pessoas estão inseridas nesse trabalho? Olha, nós temos uma equipe grande. São mais de 60 pessoas envolvidas, entre irmãos, várias pessoas envolvidas dentro desse... Na realidade, são várias equipes, né? Dentro de missões locais, temos várias pequenas equipes que trabalham durante o ano inteiro. Pastor, e o que a missão já realizou e ainda pretende realizar nesse mês de dezembro? O mês de dezembro é um mês especial para a gente, porque ele é um time que fala sobre o nascimento de Jesus. Então, o amor, a amizade, unidade, confraternização estão muito fortes entre as pessoas. Então, a gente trabalha... Esse ano, nós fizemos, logo no começo de... Agora, em dezembro, logo no começo, tivemos a escolinha de futebol Filhos da Benção, que é uma que trabalha com crianças. No dia 10 de... Agora, de dezembro, nós fechamos o ano na parte dos ribeirinhos, a parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, numa ilha aqui em frente de Barca Arena. Foi lindo mesmo. E no dia 15, nós fizemos uma mega ação com cinco casas de apoio, que nós... Cada equipe ficou numa dessas casas que foi realmente algo maravilhoso. Mais de 300 pessoas foram atendidas com o Evangelho e com ação mesmo de presente, de brinde. Uma coisa muito importante que a gente está vibrando por isso. Pastor, e qual o principal objetivo das missões? Olha, o principal objetivo de missões locais é integrar a igreja dentro do evangelismo aqui mesmo. Nós temos a igreja, ela é um organismo vivo. Ela não é apenas o culto, mas a igreja são pessoas, eu, você e todos aqueles que já conhecem a Jesus e que não conhecem. Então, a missão tem como objetivo integrar a igreja dentro desse processo. Pastor, pelas matérias que a Boas Novas produz, a gente percebe que é uma missão que também tem muitos gastos, porque levam cestas e também tem deslocamento de equipe e isso requer um gasto. Quem quiser ajudar a missão local, as missões locais, tem que fazer o quê? Olha, desde novembro a gente veio trabalhando muito intensamente com uma campanha de arrecadação. roupas, material de higiene pessoal, brinquedos. Quero aproveitar e agradecer a igreja, a Assembleia de Deus em Belém, o Tempo Central, que nos apoiou, missões, missão com adultos. Todos realmente foram muito importantes nesse processo. E se a pessoa ainda quiser ajudar, nós não terminamos aqui. A gente tem um ano que vem, a gente tem uma arrecadação permanente. É só nos procurar no Tempo Central, sempre no domingo pela manhã, na EBD, nós estamos arrecadando. Obrigada, Pastor, pela sua participação aqui no nosso programa. E para você que está aí em casa e quiser ajudar as missões locais, o contato das missões está aí na sua telinha. É com você, Cristiane. Obrigada, Yolanda. No próximo bloco, você vai ficar por dentro dos preparativos para a Cantata 2012. O Fazendo Acontecer vai para um breve intervalo comercial e volta já. Estamos de volta com o Fazendo Acontecer. Todos os anos, a Assembleia de Deus em Belém promove uma linda cantata de Natal. E este ano não será diferente. Para a Cantata 2012, um vídeo com a participação de crianças foi produzido aqui no estúdio da TV Boas Novas em Belém. E a equipe de reportagem do Fazendo Acontecer acompanhou toda a gravação. Acompanhe. Todo fim de ano, uma série de apresentações são produzidas para os cultos especiais da Semana do Natal e do Ano Novo. Em 2011, o clima de Natal se espalhou pelo Templo Central da Assembleia de Deus em Belém por meio de vozes e ensinações que mostravam o nascimento de Cristo. Em 2012, não vai ser diferente. Dentre muitos projetos, o vídeo que será apresentado no dia da cantata já começou a ser produzido. Nele, as crianças são protagonistas. O pequeno Mateus é um participante bem especial. Na cantata de 2011, o testemunho sobre a cura da leucemia emocionou a todos. Foi com o vídeo que Mateus e seus pais contaram a vitória que alcançaram. Muito obrigado pelas ações que vocês fizeram por mim. Feliz Natal por todos vocês. Muito obrigado. Sejam Feliz Natal. Que eu já estou curado em nome do Senhor Jesus. Durante a gravação, as crianças estavam animadas. E mesmo com o auxílio dos pais, produzir esses pequenos não foi nada fácil. Eu tentei conscientizar ele, que era para ele ficar bem concentrado, para ele ler direitinho. Porque eu sei que ele tem uma desvoltura bem importante, né? E depois que me passaram os textos, eu fiz ele ler. Alguns ele disse, mãe, eu já sei, eu já li. Então foi bem tranquilo. Foi em clima de brincadeira que o vídeo ficou pronto. E quem assistir as apresentações da cantata 2012, vai dar bastante risada com o resultado desse divertido trabalho. Como foi isso, pastor Samuel? Conta pra gente. A cantata de Natal vai até a próxima terça-feira, dia 25, sempre às 19 horas. Tanto no Templo Central da Assembleia de Deus, quanto no Centenário Centro de Convenções. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, SUSIP, organizou uma programação de Natal para os familiares de detentos e egressos custodiados pelo Estado. Cerca de 500 crianças participaram de um evento cheio de brincadeiras e atrações em um momento de descontração e evangelismo. Cerca de 500 crianças participaram do Natal Muito Mais, um evento promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a SUSIP, com o objetivo de proporcionar um Natal especial aos filhos de internos e egressos. Que elas tenham o direito de brincar, que elas tenham acesso a teatro, que elas tenham acesso às brincadeiras, que elas tenham acesso aos fantoches. Oportunize elas a vislumbrarem uma outra realidade. E que a gente também, como está fazendo parceria com as igrejas e com a sociedade civil em geral, a gente passa valores éticos, religiosos, através dessas brincadeiras para essas crianças. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 550 mil detentos. Dentre esse número, 12.308 são aqui do Estado do Pará. Para evitar que familiares de detentos sigam o caminho da criminalidade, a SUSIP se alia a igrejas e instituições para mudar a vida do detento e também da família. Essa participação da igreja, nos dando não só coisas materiais, mas como mensagem, como esse aconchego, isso é de fundamental importância e isso também não tem dinheiro que pague. As famílias permanecem aqui fora. Elas precisam também ser assistidas. A esposa que fica, os filhos que ficam, o pai, a mãe, as pessoas que ficam aqui. A família de Eliezer é um exemplo do resultado de projetos sociais. Hoje o detento cumpre uma sentença de 22 anos e 6 meses. E foi através do trabalho da igreja que ele e sua família começaram a seguir o melhor caminho. É uma oportunidade que hoje ele está me dando. Um casamento, uma família, uma vida, um bom trabalho. Hoje as pessoas olham para mim e dizem, não é preciso dizer que tu aceitou Jesus. Só de olhar para ti eu já vejo o brilho do Espírito Santo. Hoje eu sou mais apaixonada do que antes. E vejo que o meu esforço não foi em vão. Eu não vi ele como meu pai, porque eu não gostava do exemplo dele que ele dava para mim. Aí quando eu soube que ele aceitou Jesus, eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus. Agora está levando a vida junto. Durante o Natal Muito Mais, a Sociedade Bíblica do Brasil entregou para as crianças bíblias e literaturas cristãs. As crianças tiveram a oportunidade de dançar, brincar e de participar de sessões de cinema. A Assembleia de Deus em Belém, através da missão Resgate, participou do Natal Muito Mais. Durante o evento, cestas básicas foram doadas. Para o ano de 2013, a igreja promete fazer uma ação ainda maior. Próximo ano, eu espero que a nossa igreja, eu sou seguro que a nossa igreja vai participar mais. Sempre participou. E a Assembleia de Deus em Belém, dentro do sistema penitenciário, eu olhei até em um modo bem carinho. Porque, graças a Deus, Deus está fazendo grande obra. No próximo bloco, temos um vídeo especial no quadro Quem Faz a Boas Novas. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta com o Fazendo Acontecer. Vamos começar esse bloco falando sobre decoração natalina. Sempre nessa época do ano, a cidade costuma ficar mais bonita. E para mostrar para você aí de casa como está a decoração dos mais belos pontos de Belém, a nossa equipe preparou uma reportagem especial. Acompanhe. Belém é uma cidade que faz calor quase o ano inteiro. Mas na época natalina, renas, neve e até o sul polar se espalham pela cidade. É o período em que muitas casas, prédios, lojas e praças ficam mais iluminados com lindas decorações. Nesse shopping no centro da cidade, a decoração de natal é alusiva à cidade polares. Para decorá-lo, cortinas com milhares de lâmpadas foram espalhadas por todas as partes. A compra do presente é um costume tradicional da época. Ricardo acredita que é um momento para estar ao lado da família. É um momento de paz, de alegria, o nascimento do menino Jesus. Acho que é o melhor momento para a gente comemorar com a família. Walter já viajou por vários países, mas reconhece que no Brasil a festa tem um diferencial. Eu passei algum tempo no Caribe e percebi que é bem pouco esse espírito que a gente se envolve aqui. Eu não sei se é porque do brasileiro ele é muito mais amigo, muito mais próximo. Que esse clima natalino ele já é próprio da gente. E uma decoração como essa ela vem apenas reforçar e fortalecer ainda mais esse espírito. Mas não é só a decoração natalina ou a compra de presentes que avisam a chegada do Natal. Apresentações como a do coral Vozes da Alegria levam para o público mensagens com o verdadeiro sentido do Natal. Porque aí a gente leva a palavra de Deus para as outras pessoas que não conhecem a Jesus. O dia 25 de dezembro é uma data tão importante que é comemorada em quase todos os países do mundo. Além dos presentes, apresentações ou de simples artigos de decoração, o maior objetivo é mostrar a importância do nascimento de Cristo para o mundo. Natal é a alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. O quadro Quem Faz a Boas Novas de hoje está diferente. A equipe da Boas Novas Belém preparou um vídeo especial de fim de ano para desejar aos nossos queridos telespectadores o Natal abençoado. Por amor fomos escolhidos, separados e instruídos para fazer tudo o que Ele fez. Somos um Senhor para servir e anunciar as boas novas do Senhor. Somos um Senhor para servir, para fazer valer o que Ele fez por nós. Transformar as vidas, levar a paz, ajudar aqueles que precisam. Somos um Senhor para servir, 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 para É muito bom poder mostrar para você aí de casa as pessoas que fazem a Boas Novas. É importante dizer que o trabalho que realizamos aqui só se concretiza com a colaboração de semeadores como você. Eu aproveito a oportunidade para lhe fazer esse convite. Seja um semeador, semeie aqui na Boas Novas e nos ajude a levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lares. Não perca tempo, a nossa conta está aparecendo aí na sua telinha. E você também pode entrar em contato pelo telefone 3344-4747 ou pelo e-mail semeador-boasnovas.net Chegamos ao fim dessa edição do programa, mas se você quiser pode ficar conectado com a gente através das redes sociais ou do nosso canal no Youtube. Os endereços estão aparecendo aí na sua telinha. Que você tenha um Natal maravilhoso e abençoado. Na próxima semana tem muito mais fazendo acontecer para você e toda a sua família. Fique no amor e na par de Jesus Cristo e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. De solidariedade... Vai ficar... Por Deus... Vai ficar... O local... Ai meu Deus, que texto... Pede das redes sociais ou dos nossos canais... E você tenha um Natal maravilhoso e abençoado por Deus. Na próxima... Mais... Não acredito que eu é rei isso aqui... Não acredito que eu errei isso aqui não... Ah!